E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de configuração de tonagem no Force Horizon 4. E hoje a gente vai testar a configuração de tonagem que eu fiz para a minha McLaren 570S no modo online. Como você está vendo aí, a configuração de tonagem que eu fiz para essa McLaren não tem para-choque de corrida nem aerofólio, mas é um carro super competitivo, então vale a pena a gente trazer ele também. Lembrando que se você quiser testar esse carro, a configuração de tonagem já está compartilhada e se você não conhece a minha Gamertag, eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você olhar depois. E não se esqueça de deixar o seu like aí, manda um salve para mim nos comentários, escreva Force Horizon 4 para dar uma força nessa série que a gente está fazendo de configuração de tonagem. Vamos lá, primeira corrida aqui escolhida como teste da nossa configuração de tonagem da McLaren 570. O Bruno Venom está correndo aqui comigo, ele é da equipe X96X, uma equipe aí que vem desde o Force Horizon 3, um cara que anda muito também, ele sabe fazer a configuração de tonagem. O Nissan GT-R que ele está correndo é o 97, se eu não me engano, a configuração de tonagem dele está compartilhada também. Ele corre comigo durante as lives, eu acredito que esse carro dele é para reta, então ele vai dar muito trabalho, principalmente no finalzinho desse circuito. Eu gostei muito desse carro porque até comentei que eu ia trazer ele, depois da gente ver ele várias vezes no lobby público, tendo um desempenho interessante, então é bom a gente trazer esses carros. Como você está vendo aí, é aquele carro para jogador purista, que é um carro que não tem aerofólio, ele não tem para-choque de corrida, então é aquele tipo de carro para aquele jogador que não gosta de alterar nada na parte externa. Eu gosto muito disso, mas infelizmente tem alguns carros que você tem que fazer algumas alterações. Bruno Venom está colado com seu Nissan GT-R, a configuração de tonagem dele deve estar boa, essa configuração ele fez bem, porque esse carro aqui tem uma aceleração boa, uma arrancada legal, mas eu gostei muito dele em circuitos, por causa da aceleração dele. Eu gosto de testar a configuração de tonagem em várias ocasiões, várias situações, para você ver para onde é que aquela tonagem vai servir, se ela serve mais para circuito, pista de velocidade, em quais condições de pista você corre com essa configuração de tonagem, se é na neve. Eu gostei mais dessa configuração de tonagem no seco, gostei em circuitos onde tem aqueles circuitos de média velocidade, porque o carro tem uma aceleração muito boa, não tem uma final muito grande, e o Bruno Venom já está encostando, e o Bruno Venom, se eu não me engano, ele é top 2 nesse circuito aqui, ele já está fazendo rivais, olha aí. Ele já está todo mundo fazendo rivais. Eu quero ver se eu começo a fazer um... Olha, acho que o Bruno bateu nas pedrinhas. Eu quero ver se eu começo a fazer um rivais essa semana. Vamos lá, corrida número 2, condições de pista molhada, não era o tipo de pista que eu queria correr. Tem uma galera muito boa aqui, tem um Tofu ali, Bruno Venom está aqui, como você está vendo, está cheio de clubes aqui, então já dá para a gente ter uma ideia do nível da configuração de tonagem. Não queria correr nessa situação. Como eu disse, eu gosto de testar a configuração em várias situações de pista, até que essa daqui é o menos ruim, vamos dizer assim. Em condições de inverno, é pior ainda. O carro não tem... Eu acho que depois dessa atualização, eu acho até bom. Aumentou um pouco a dificuldade de carros correndo em condições de pista, em condições de inverno. O carro perde muita aderência. Nossa, olha só o Tofu aí, brabo. Eu fiz esse carro dele aí, tá? Eu fiz essa Lamborghini, ele está querendo passar. Mas esse carrinho aqui, ele dá muito trabalho no começo. Essa questão da aceleração dele é muito boa. Tem uma aceleração de Ford GT, só não tem aquela velocidade final braba, mas em questão de explosão, é um carro que consegue acompanhar todo mundo. Saída de curva, ele tem uma aceleração boa, tem uma manobra legal, como você está vendo aí. Ele consegue manter o ritmo, não é aquele carro que você reduz e freia e o carro morre. É um carro que tem uma digeribilidade muito boa. Aquele tipo de carro gostoso de andar, que você tem que controlar ele bem. Para jogadores assim, que tem uma experiência boa, vai ser um carro muito divertido de correr no modo online, porque ele é bastante competitivo. Gostei muito. Essa configuração de tonagem aqui, eu cheguei a fazer ela no modo rivais. Eu mexi bastante nela, principalmente na parte de divergência e convergência, para deixar ela mais, assim, um carro que tem uma manobra rápida, sabe? Mas sem ser aquele carro molão, um carro que tem uma aceleração boa, né? Um carro duro nas curvas, é por isso que você está vendo aí que ele entra bem e sai bem nas curvas. A aceleração dele na saída de curva é uma coisa, assim, muito boa. Então, é um carro competitivo, vale a pena demais ter ele na nossa lista. Outra corrida de velocidade, o Exotic, que está aqui comigo, o Left também, que é um gringo aí que está andando demais. Tem um Golfão ali, 2003, eu acho que ele deve estar com um V8. Vamos ver como é que é o desempenho do Golfão aqui na classe S1. Acredito que não deve ter manobra nenhuma, porque eu acredito que ele... O melhor aproveitamento dele é na classe A, Inclusive, eu tenho a configuração de tonagem do Golf na classe A, se você quiser testar ele depois. Como você está vendo aí, Golfão na classe S1. Acredito que o Vertex, né? Que é um cara louco, ele pode até trazer e ele consegue andar, né? Só no freio de mão nas curvas. Mas, assim, se eu for fazer uma configuração de tonagem, tem que ser para jogadores de todos os níveis, desde o nível casual até o nível mais alto. Então, não dá para a gente ficar trazendo configuração muito louca, não. Fazer igual tem uns youtubers aí que faz cada configuração de tonagem. Só que testar no modo online nem não testa, né? Faz uns trem mais louco lá e fica andando só no... Naquele retão lá da avenida. Lembrando que, se você tiver dúvida em relação a algum vídeo antigo, você pode deixar a sua dúvida lá que eu respondo, tá? Não tem essa de... Ah, não vou comentar no vídeo antigo porque não responde, não. Eu respondo todos. E lembrando também que é importante que você deixe um like aí. Dá um pause, deixa um like. No final desse vídeo, deixa um comentário aí. Manda um salve para mim. Escreva Forza Horizon 4. Para dar aquela relevância para a gente que não for usar a Horizon. Eu estou gostando de trazer esse tipo de conteúdo para você. Então é importante que você me ajude também para a gente continuar trazendo e incentivando o pessoal nessas corridas online. Eu sei que é complicado a questão de configuração de tonagem. É um dos principais motivos que tira os jogadores do modo online. Porque no Forza Motorsport é bem mais justo essa questão de configuração de tonagem. Inclusive eu fiz um vídeo onde o pessoal baixa as melhores configurações de tonagem. Era uma técnica que alguns youtubers brasileiros tinham. De pegar as melhores configurações de tonagem. Correr no modo online. Pagar de melhor jogador do Forza. Só que não. Eles estavam pegando as melhores configurações de tonagem. De uma forma mais fácil que eu pus no vídeo. Que ninguém tinha colocado ainda. Então se você joga Forza Motorsport e quer baixar as melhores configurações de tonagem. Me peça aí nos comentários que eu te mando um vídeo, tá? Então lembrando, é importante você deixar um like aí. E deixar um comentário. E vamos trazer mais corrida. Finalmente uma corrida em circuito. Só que esse aqui é o do festival. Um dos mais travados que tem aqui no jogo. Acho que o mais travado de que esse é o circuito da vila. O Bruno tá ali com o Porsche GT1. O Bruno vendo. Tem um Ford GT ali. Meu Ford GT anda muito aqui. Se você não viu o vídeo do meu Ford GT. Depois dá uma olhada lá. Um carro muito bom. Eu tô pensando. Como a galera tá comentando nos vídeos. Tá deixando o like. Eu tô pensando em trazer algumas séries de modo rivais. O pessoal tá pedindo aí. Só que assim. A galera aqui tem muito mais experiência do que eu, né? Todo mundo sabe disso, pessoal. E tem a outra questão que é a configuração de tonagem. Que toma tempo demais. Fazer configuração de tonagem assim. Principalmente focada em um circuito. Porque geralmente quando você faz uma configuração de tonagem. Pro lobby público. Você faz pra correr em todas as condições de pista. Agora quando você faz pra uma pista específica. Aí a coisa muda, né? Por isso que não é muito bom você ir pegando a qualquer configuração de tonagem. Que você vê. Se alguém compartilhou. Porque muitas vezes o cara faz ela específica pra alguns circuitos. Porque tem muitas vezes. Alguém pega uma configuração de tonagem. Por exemplo, de um Ford GT. E chega num retão. O Ford GT dá 320. Aí o cara. Meu Deus do céu. Por que esse carro tá fazendo isso? É porque é a configuração específica pra algum tipo de circuito. Então eu tô pensando em alguma forma de fazer um vídeo. Que ele tenha um bom tempo, né? Porque vídeo de rivais. Quando você faz um vídeo de rivais. Por exemplo. Você faz um circuito desse aqui. Tem 34 segundos a volta aqui. Então eu tenho que pensar em uma forma de fazer um vídeo de rivais. Que pega pelo menos 5 minutos de vídeo. Pra não ficar aquele vídeo muito pequeno. Porque o YouTube também não gosta de vídeos muito pequenos não. Porque aí dá pouca relevância também. É, hoje tá difícil cair corrida de circuito. Então vamos finalizar aqui nessa corrida de velocidade. O Left parece que ele apelou. Ele pegou um Porsche Carreira. Eu não gosto desse carro. Acho que muita gente sabe o motivo. Porque eu não curto o Porsche Carreira. É, mas é um carro muito bom também na S1. Né? Mas como... Eu não gosto muito desse carro não. Por causa de algumas histórias recentes aí. Então eu prefiro correr com outros carros. Mas assim, se você manja das configurações de tonagem. Você pode fazer a configuração de tonagem desse carro aí também. Porque ele é muito bom. De reta e como você está vendo ali de curva. Sem contar também que o Left, como eu disse em outros vídeos atrás aí. Que é um cara que anda muito bem. Olha só a saída de curva desse carro aqui. Olha só. Olha a saída de curva dessa McLaren. Um carro assim que ele tem uma aceleração assim. Que eu acho que pode ser até um pouco maior. Tipo o Ford GT. Esse carro aqui, o 0 a 100 dele original. Com a configuração é de 1,7 segundos. Só que a gente tem que... Ah, lembrando que a configuração de escala de marcha que eu fiz nesse carro aqui. Foi em parceria com o Vertex. Que ele me passou uma configuração. Que ele falou lá. Essa configuração aqui foi eu que fiz. Fazendo alguns cálculos ficou legal. Inclusive futuramente. Eu até prometi para a galera fazer um vídeo de escala de marcha. Mas eu vou deixar um pouco para o futuro. Porque eu estou juntando uma grana. Para mim comprar na Black Friday um monitor gamer. Porque eu uso a televisão. Aí eu assim... Eu fiquei sabendo que o monitor gamer ele descansa mais sua visão. E tem outra coisa. Eu gosto de fazer lives. Por enquanto eu não estou fazendo. E assim... Eu vou ter dois monitores. E isso vai ajudar muito durante as lives. E eu vou poder ficar bem próximo do monitor. Porque um monitor ele descansa mais sua visão do que uma TV. Porque a TV ela é feita para você ver de longe. Beleza? Depois nós entra nesse assunto. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí